A Delegacia Especializada de Investigações Criminais, Sdeiki, de Aracruz e a Delegacia de João Neiva prendeu integrantes de uma associação criminosa interestadual especializada em golpes de promessa de cura espiritual por meio da fé. De acordo com a assessoria da Polícia Civil do Espírito Santo, de PSEIS, as investigações apontam que, em seis meses, o grupo praticou pelo menos 16 crimes somente no Espírito Santo. As diligências da polícia começaram no dia 31 de maio quando os investigados foram até João Neiva onde agiram contra uma senhora, que teve um prejuízo de R$ 2,1 mil. Dias depois, os suspeitos foram identificados pela PSEIS, com a ajuda de agentes da Polícia Rodoviária Federal, detalhe. Mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesta terça-feira, S-27, inclusive um no centro de Aracruz depois que os policiais civis descobriram que o município está entre os alvos da organização criminosa no Espírito Santo. Pelas investigações, os integrantes também agiam no Rio de Janeiro, na Bahia e em Minas Gerais. Todos os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz.